Eu e minha família sempre moramos no interiorzinho, numa cidade bem pequenininha. E lá era bem estrada de chão e tinha vários vizinhos e a gente foi criado ali, todo mundo junto. O meu vizinho, ele tinha um irmão, que esse irmão do meu vizinho tinha um filho da mesma idade que eu e ele veio morar ali junto com a gente. E todas as vezes que a gente estava ali, a gente decidia brincar e acabava em briga. Depois a gente se acertava de novo e acabava brigando. E assim era constante, a gente brincava, brigava, mas eu entendo que era coisa de criança. Até que esses meus vizinhos decidiram se mudar para o asfalto. E quando eu falo se mudar para o asfalto, eram algumas ruas para baixo de onde nós morávamos que já estava passando o asfalto. E aí a gente se afastou, ficou um bom tempo separado. Até que a minha mãe também decidiu mudar lá para baixo para o asfalto e aí nós voltamos a sermos vizinhos. E aí a gente voltou a ficar junto e a brincar. Só que era igual antigamente, brincava e brigava, brincava e brigava. Até que um dia uma garota passou a ser nossa vizinha também. Ela tinha vindo do Rio Grande do Norte e começou a brincar com a gente. Só que eu percebi que quando a gente estava junto, ele me desmerecia. Ele não queria contato comigo, ele não me dava moral, ele queria dar atenção para ela. E eu me sentia mal dentro dessa situação, mas não falava nada. Eu lembro que teve um dia que ela não estava e a gente foi brincar juntos. E quando eu cheguei para a gente brincar, ele simplesmente saiu, foi lá para a casa da avó dele, ficou lá e não quis sair, não quis brincar comigo, meio que não quis me dar moral e atenção. E automaticamente, por mais que isso é uma bobeira, coisa de criança, me doía isso. Porque eu gostava dele, ele era uma das únicas pessoas que eu tinha para brincar. E ele era uma pessoa que eu trazia desde a minha infância, então eu tinha um carinho diferente por ele. Mas o que me doía mesmo é que dentro da minha casa, a gente estava passando por alguns momentos. Meu pai estava desempregado, então acabava que a situação lá em casa estava um pouco triste, as coisas estavam difíceis e o meu refúgio era sair para brincar. Então, quando eu chegava lá na rua e eu queria brincar e eu também sofria essa rejeição, era como se eu, não sei, não coubesse em lugar nenhum ou todos os lugares que eu tinha para ir acabavam me entristecendo. E isso, os anos foram se passando, a gente foi crescendo, o tempo foi passando e chegou um momento em que a garota que morava junto com a gente, a família dela decidiu voltar para o Rio Grande do Norte. E por incrível que pareça, eu fiquei numa felicidade por essa menina ir embora, eu não sei porquê, mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão alegre, nossa, eu fiquei muito feliz com isso. E depois que ela foi embora, o meu coleguinha, o meu vizinho, no caso, ele voltou a falar comigo, voltou a querer brincar comigo, só que eu lembro que ele gostava tanto dela que ele até chorou quando ela foi embora, sabe? E eles ficavam se falando por WhatsApp e tal. E eu no meio daquela situação também abalada, mas na minha, né? Porque eu queria, assim, eu gostava dele como meu amigo e eu não queria ver ele sofrendo também. Entendeu? Mas aí, com o tempo, eles se pararam de falar, né? Porque ela estava longe, ele também, ele foi ocupando a cabeça dele com outras coisas e a gente continuou de boa um com o outro, como amigos. O tempo foi passando, até que chegou a véspera de Natal. E como a nossa família foi criada, todo mundo ali junto, o meu pai juntou com o pai desse meu amigo para a gente poder fazer uma festa junto para todo mundo passar Natal junto, sabe? E a gente estava ali, beleza. E aí, eu lembro perfeitamente como é que foi. Estava todo mundo na ceia, sentado lá do lado de fora e eu sentei do lado do sofá. Estava esse meu amigo com um amigo dele. E aí, eu sentei do lado e ele virou para mim e falou assim, me dá um beijo? Do nada, sabe? Aí, eu levantei, fui lá e dei um beijinho no rosto dele. Aí, quando eu dei esse beijinho no rosto dele, sério, foi o suficiente para ele ficar todo caidinho por mim, ficar todo derretido, sabe? A gente começou a conversar e aí a gente decidiu dar o nosso primeiro beijo de verdade no dia 1º de 1º de 2018. No caso, no dia do Réveillon, que a gente tinha passado o Réveillon juntos, a gente deu o nosso primeiro beijo. E foi tão mágico, foi tão incrível, foi tão bom, foi tão saudável, foi tão legal que a gente continuou ficando, ficando em abril, praticamente 4 meses depois, ele me pediu o namoro e eu aceitei. E a nossa família ficou muito feliz com essa união, de saber que a gente cresceu juntos ali e a gente acabou virando um casal depois que a gente cresceu. Hoje tem 3 anos que eu namoro com ele, tem 3 anos que a gente vive um relacionamento muito bom, eu sou muito feliz com o meu relacionamento. E todas as vezes que eu conto essa história, eu digo uma frase, eu consegui virar esse jogo. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, por isso que o povo fala quando vê criança brigando demais que vai dar casal. Eita nóis, essa história é uma prova viva disso, hein? Brigava tanto, ainda bem que vocês brigavam na infância, que agora que vocês são adultos não tem por que brigar mais, entendeu? Agora é só felicidade. Muita luz, muito amor pra esse casal, que vocês casem, que vocês tenham filhos, que vocês sejam maravilhosos, muito obrigada por mandar essa história. E a gente precisa trazer essas histórias com esses finais felizes, histórias de amor de infância, né? Espero que eles caminhem pra vida adulta e pra velhice de uma forma muito saudável como eles são, como eles disseram que são. E se você também se apaixonou pelo seu amiguinho desde a época de escola e hoje vocês estão juntos, se você teve seu vizinho que se amava e hoje vocês são namorados, me manda pra eu contar aqui no canal, tá bom? Me manda sua história pelo direct do meu Instagram, aproveita e me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí